Os fãs da observação de estrelas estão na época alta, uma vez que é no verão que normalmente o céu está sem nuvens e pode ser visto em todo o seu esplendor. Nos conselhos de Oliveira do Hospital e Ceia existe um clube de astronomia do Alva que tem a sua sede na antiga escola primária de São Geão, no Conselho Oliveirense. Um informático de Lisboa, que há cerca de três anos reside na localidade, é um dos entusiastas da observação das estrelas e dos planetas. Eu vivia sempre em Lisboa, só estou a viver cá para lá há três anos e já tinha um grupo lá que fazia astrofotografia. Eu comecei todo mundo a fotografia. A astrofotografia é mais um tipo de fotografia que gostava de explorar. E pronto, foi assim. Depois, quando vim viver para cá, quando fui viver para cá, me disse o doutor Miguel e a gente dizia, não criar um grupo para dinamizar aqui as coisas. E foi assim. Fizemos o primeiro encontro de telescópios de São Geão. Pronto, foi em 10 de junho. Tivemos 30 pessoas, assim, em todo o país, um bocado distribuídas. E pronto, foi interessante. O clube está a ganhar entusiastas um pouco por todo o lado na região. Desde irmos a festas até a lares de idosos, que já nos solicitaram para ir a lares de idosos, e eu acho que há essa atividade. E acho que vai estar no sentido de cada vez haver mais, porque eu acho que isto até deveria ser uma estratégia da zona. Aqui da zona devia pensar não só vender aqui para o turismo a parte de baixo, mas vender a parte de cima. Porque temos boas condições, temos um bom céu e, portanto, não há razões para não se fazer. Depois há também um médico, cujo hobby é também a astronomia. No verão aparece mais gente, mas pronto, durante todo o ano vão aparecendo pessoas, mas é evidente que o problema da astronomia, o problema é que é à noite e é ao frio, não é? Portanto, as duas têm que ter uma certa... Bem, às vezes não está frio, não é? Também se pode ver o sol, também temos filtros para ver o sol, portanto, aí se pode fazer a astronomia de dia, não é? Então, até se pode ver o sol, duas camadas diferentes do sol. Temos filtros para isso, portanto, tem sido muito interessante. E, por cima de tudo, para mim é um hobby que, independentemente de haver muita ou pouca gente, eu, pelo menos, estou aqui e tenho... e para mim é muito interessante, é muito... e é descansativo. E hoje vai ser feita uma observação especial. Pois, concretamente, vou procurar fotografar uma estrela que explodiu há algumas semanas atrás numa galáxia longínqua, que é a MSI-101, na Ursa Maior. E hoje, portanto, vou tentar fotografar e depois tentar quantificar o brilho dessa explosão. Pode-se fazer com o software que permite estabelecer a magnitude do brilho, o brilho dessa estrela, ou das estrelas, não é? Pode-se quantificar e pode-se fazer ciência, se souber a calibração desse software e dessa câmara CCD que eu uso. Isso é uma coisa que eu já fiz, já tenho feito desde há vários anos. E, além disso, para mim o que é compensador é que os valores que eu tenho obtido são bastante semelhantes aos que outras pessoas no resto do mundo também estão a obter, pois é que isso é que tem piada, não é? Tal como cantam os Coldplay, um céu cheio de estrelas é mesmo o cenário ideal para estes astrónomos amadores. Tchau, tchau, tchau.